E aí, aqui estamos com o Tom Odell. Bem-vindo à minha farmácia. Oh, é um prazer estar aqui, sim. Eu sou o Lord Alvaro. Você é o Lord? Ah, você parece um Lord, sim. Tom, eu considero que eu, de facto, cresço um Lord. Estamos na nossa quinta. Tom, um ótimo vermelho, você trabalha muito, você está no parque, você está movendo tudo. Me diga sobre o seu vermelho 2016. O que você vai se lembrar? Nós estamos fazendo um monte de festivais. Obviamente, é muito bom ter o novo álbum, Ron Crowd, e, sim, estamos ocupados. Vamos para o japonês de japonês. Bom, é um grande, grande verão para eles, porque vai estar em grandes festivais em altas, portanto, com o novo álbum, Mount Fuji. Conte-me sobre o novo álbum, mano. É rock, é groovier, é heavier, é algo a ver com o Mr. Andy Burroughs. Sim. Bom, o Andy se juntou a banda há quase um ano e meio atrás, e foi gravado no álbum, e escrevemos um monte de músicas no álbum também. Tom disse que está muito contente com este álbum. Andy Burroughs, dos Razor Lite, tem muita importância, eles juntou-se à banda, e, de facto, está ser fundamental neste novo álbum. É bom estar aqui em Portugal. Nós só jogamos aqui algumas vezes, e cada vez que eu amo jogar aqui, as pessoas sempre foram incríveis. Eles são muito amigáveis, e é bom estar aqui em Porto. Me e Andy, na noite, fizemos um passeio em Porto e nos fomos completamente perdidos, que foi ótimo, que foi a melhor forma de visitar uma cidade. Mas temos um novo álbum, que é o wrong crowd. Tom O'Dell vai ser fantástico, porque ele está com um som muito roqueiro. Diz-se lá no Porto, que o Andy divertiu-se, gosta de vir a Portugal e em cima de tudo ao Porto. E vai ser uma ótima noite de rock and roll com o futuro Lord de Inglaterra, Tom O'Dell. Tom O'Dell